Pra começo de conversa Pode ir mudando o seu vocabulário Cê já teve e não tem mais Aquela intimidade que tinha no passado Toma distância da minha boca Fala mais de longe Esquece esse apelido Me chama pelo nome Te ver embora me doer Eu não vou negar Mas sendo sincero Eu não sentir nada Te vendo voltar Por culpa sua Eu tô gelado igual essa cerveja Iludindo bocas por legítima defesa Não repito uma cama pra evitar decepção Por culpa sua eu tô gelado igual essa cerveja Iludindo bocas por legítima defesa Não repito uma cama pra evitar decepção Só faço amor sem tirar a roupa do coração Toma distância da minha boca Fala mais de longe Esquece esse apelido Me chama pelo nome Te ver embora me doer Te ver embora me doer Eu não vou negar Mas sendo sincero Mas sendo sincero Mas sendo sincero Eu não sentir nada Eu tô gelado igual essa cerveja Eu tô gelado igual essa cerveja Eu tô gelado igual essa cerveja Iludindo bocas por legítima defesa Não repito uma cama pra evitar decepção Só faço amor sem tirar a roupa do coração Só faço amor sem tirar a roupa do coração Eu tô gelado igual essa cerveja Te procurei pela casa Te procurei pela casa Te de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo no meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Saí pela cidade Louco de saudade Louco de saudade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Eu e a tristeza Solidão acesa Coração na contramão Coração na contramão Quero encontrar meu amor Volta pra mim por favor Volta pra mim por favor Volta pra mim por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha Que destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde No olhar fica distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua Sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando um grande amor chegar Te vencerá Quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Mas do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos dos caminhos do amor Maravilhosa confusão Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Que alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores 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 De hoje em diante vai ser uma barra eu sei Não vou amar como eu amei Vai ser tudo diferente Pode ir em frente e seguir a sua escolha Se entregar pra outra pessoa Pois quem te ama vai ficar aqui Vou mudar de rota e seguir a minha história E apagar de vez o que ficou na memória Bem melhor sozinho do que mal Acompanhado do que vale nenhum carinho É pra viver encanado Bem melhor sozinho do que viver com você Como te amei posso te esquecer E seguir o meu caminho Bem melhor sozinho do que mal Acompanhado do que vale nenhum carinho É pra viver encanado Bem melhor sozinho do que viver com você Como te amei posso te esquecer E seguir o meu caminho De hoje em diante vai ser uma barra eu sei Não vou amar como eu amei Não vou amar como eu amei Vai ser tudo diferente Pode ir em frente e seguir na sua escolha Se entregar pra outra pessoa Pois quem te ama vai ficar aqui Vou mudar de rota e seguir a minha história E apagar de vez o que ficou na memória Bem melhor sozinho do que mal Acompanhado do que mal Acompanhado do que vale nenhum carinho É pra viver encanado Bem melhor sozinho do que viver com você Como te amei posso te esquecer Como te amei posso te esquecer E seguir o meu caminho Bem melhor sozinho do que mal Acompanhado do que vale nenhum carinho É pra viver encanado Bem melhor sozinho do que viver com você Como te amei posso te esquecer E seguir o meu caminho E seguir o meu caminho E seguir o meu caminho Eu menti pra você Quando eu disse que tinha esqueci Eu menti pra você Pra escapar do seu jeito Bandido Tive medo de sofrer na pele Tudo aquilo outra vez Quando eu penso em você Quando eu penso em você Eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você Quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda eu me sinto assim Todo seu O amor que eu jurei ter morrido Se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu morrendo de saudade Eu morri Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda eu me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Ih, desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Sim, você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Ih, desse amor não desisti Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Alô, minha amiga Chose Vamos cantar essa música com a gente Alô, Tim Mário Diogo Deixa comigo E seu sentimento pode ser engano Que essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Eu não sirvo pra você Que esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam E por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que se eles pudessem me ver com seus olhos Deixa que murmurem Deixa que murmurem Que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa Para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que murmurem Que comentem Não importa o que eles pensem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa Para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Deixa Para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Não importa o que eles pensem Não importa o que eles pensem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa Para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar 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 Juro por Deus Juro por Deus Tô sem palavras pra dizer Tô sem motivos pra sonhar Eu tô tentando te esquecer Mas juro que não dá Separação tem nada a ver É sofrimento pra nós dois Se é tão difícil perdoar Deixa eu te amar E o resto fica pra depois Juro por Deus Toda noite eu deixo a porta aberta Pra você entrar Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Mas juro que não dá Separação tem nada a ver É sofrimento pra nós dois Se é tão difícil perdoar Se é tão difícil perdoar Deixa eu te amar E o resto fica pra depois Quero em Deus Quero em Deus Esforçando Eu sei que tá Juntando os cacos Tentando colar O coração O coração que ela quebrou Mas não quer Mas não quero te contar Te causador Você tá fazendo muito bem Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui Mas meu amor tá lá Fecha a roupa aí Vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem Sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aí Mas meu amor tá lá Fecha a roupa aí Vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom Mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Desculpe a sinceridade Mas minha saudade Beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente Foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Não é nada pessoal Não é nada pessoal Mas igual minha saudade Ninguém faz igual Red Osman Não é nada pessoal Não me esta Não me esta É não nada mas bandido a desculpe por aí Em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez em me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou lhe perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo que você se retirou Do abismo que você se retirou E me atirou e me deixou E me deixou aqui sozinho Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Pelo menos viajar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Se a gente tem que procurar Dia nãoenceia Él não se upsurrei Ele não tinha que ir Ele não pode você Se a gente tem que comer Ele não não tem que ter Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos viajar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar 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 Mais uma vez O coração esquece tudo que você me fez E volto com esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Essa é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você E nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Perco avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você E nesses desencontros E nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Você fala que é de mim que você gosta Você jura e até aposta Que sem mim não vai viver Você Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Amo você Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você Amo você É chuva e sol E ver no verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor É frio e calor O riso e a dor É o tiro cedeiro No meu coração É o certo e o errado O bom ou ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade É a felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai Me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol E ver no verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro cedeiro No meu coração É o certo e o errado O bom ou ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade É a doce maldade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É a doce maldade É a doce maldade É o que Deus fez pra mim É a doce maldade É a doce maldade Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Deixe eu entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixe eu entrar Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui O bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu Pra mim Sem razão Agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu vim Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu vim Tenho te pedir Me dê uma chance Eu quero te Prova que estou Melhor que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui O bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu Pra mim Pra mim Sem razão Agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te Prova que estou Melhor que antes E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te Prova que estou Melhor que antes Melhor que antes Melhor que antes Foge de mim Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me apronta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Eu quero com você ver... Você é feliz Eu posso te mandar Eu posso te mandar Em